O Lucas aí mano, bora, cadê o Kid, parado lá ó O Kid tá aí, eu tô vendo ele parado O Kid aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, pode Muito bem Muito bem Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô com uma granada quadra na minha testa, por quê? Agora tu pulou pra tacar a bomba nova, eu toquei a nar aqui do campeão Eu pego Nossa, é um desespero Dois, três Lá aqui embaixo Nossa Nossa É um desespero 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 Eu tô me trollando Aí eu quase morri Aí, muito obrigado É um desespero É um desespero É um desespero É um desespero Eu ato É um desespero É um desespero Quem pode pegar a primeira? Eu posso, eu posso Quem pode? Kido pode? Vai! Segunda Eu não posso pegar nenhuma Terceira quem pega Primeira Kido Segunda Nuk Aí ficar vivo é realmente Ai, morri Devera desmorreram É devera É deveras interessante Eu garrei na quina do bagulho Tô com exclamação aqui Ai, meu celular Tô aqui atrás, irmão Tem tempo Tem tempo Morreu pro baú? Baú? Não Ela tá atirando Pode até esperar Ver se já tá aberta a porta, né? Já tá, já Ah, aqui sim Eu? Me avisasse mais cedo O titã passa O titã passa O titã passa mesmo Desenfreado Ué Eu passava no super Eu passava no super Paradinho aqui Inclusive Eu vou na cozinha Já volto Eu vou pra direita Eu vou pra direita Leodudo vai pra direita Com o mil que vai pra ultima O resto vocês se escolhem Vai pro mais caro Desenfreado Você passa sem problema nenhum O cara quer O cara quer que eu passa de arcano sem insulto Eu vou pro... Você vai de que? Eu ia pro baú E o baú pra lá O titã É Eu passava por ali As perfeitas que a gente fez Eu passei todas O caminho Que ele nunca fez Tá ligado? Eu nunca vi esse caminho Mas você me mostra Que eu nunca vi Também Caralho Eu vou voltar Eu vou descobrir Eu voltei Me mostra Eu vou descobrir É O que eu já vi Vanho Ele tem que ir Eu vi O que eu vou deixar Ele tem que ir Com a elastra Eles são O que é Se eu vi O que é O que é O que é O que é isso que eu quero? Se quiser Tu dá um tiro e já pressiona o quadrado pra botar bandeira Aí tu é burro Aí não treinou Se quiser munição mais dança Pra que munição? Não precisa Flash Poço doido Queima assim mesmo? Qualquer coisa a mesma coisa que você tem Flash qualquer coisa tem? Tem um poço Se quiser É o que tem de melhor Ou qualquer coisa Aí eu falei pra pousar Tá com uma bomba nova aqui Nossa Nunca saída Nunca bateu tão forte assim não Aí Aí quem tá vindo comigo? Pegué Pequei pegue Pego 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 Nossa mano, ele quase me matou. Fiquei um filho de vida, velho. Tô indo aí, Daniel. Tem um aqui. Tem um aí só. Quase volto em tu, hein. Morreu. Vem. Cê afava não. Pode tirar lá que eu vou, então não vai. Eu não vou, Daniel, não vou. Tira um pouquinho. Nuke. Aí não tem... Aí cê quer que eu morra? Não foi você que tirou pra fechar? Só pela pesada aqui. Eu também não atirei. Não, abre! Já atirei, Lúbich. Tô chorando. Fica a pinça. A Hydra tá comigo. Mata. Eu não peguei, não peguei, não peguei. Boca, tem que trocar a rapa aqui, né? Cara, eu matei duas. Vai. Feito seu trabalho. Aí... Deve não me ajudar porque é flawless. Fala que você não morre não é normal. Você já é iluminado. Fala aí, Lúbich. Por que que... Por que que é pressão? Ah... Ele vai mim? Fala aí. Aí o explosivo vai mim nem tudo. Aham. Acho que o PKD me matou. Tem que falar, antes de você do que eu, né? Aí, então cês vão atirando meu olho que eu vou errar. Tem que ver. Tô, tá. Tô, tá. Tô, tá. Tô, tá. Tô, tá. Tô, tá depois. Tô, tá, eu vou rodar. Tô, tá. 1 PS, o que é isso? Eu jogo aqui FPM Mas nem pra cá, mas não é o último, o Scarabuf Eu queria ter isso, agora vai foda Eu vou ter isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Confia não? Pode ir que eu... Eu vou atrasar um pouquinho pra chegar Que o boss deu aquela trolladaça Nossa, eu quase pulei no buraco É pá, eu pulei no posse Vou colocar um posse no meio do caminho Não, bota primeiro, eu vou chegar primeiro aqui Não, não, eu tô longe com a cara Vai chegar primeiro aqui O Kiddo tá aí, mano Oxô Divindade Cadê a Divinity? Tava de... Tava de... Ó, pulei no meio Tem flecha? Aqui é flecha, mano Ah, eu matei Aí eu dei a cara mais certa da história Mano, eu vou ficar paradinho aqui Que horrível É, me derrubou aqui Verão Já citaram a posição lá, mano Eu tô fora Construindo Ele é azulto, como sempre Eu tô catando munição Eu passei sem vento Mas não Se puder evitar Mano, na... Na minha flaula foi eu que pulei, velho Tinha que ver eu pulando, mano Eu fui até quitado uma vez, velho Eu zoando Eu zoando Eu caí Quando eu falei caí, mano Mano, o... Antes de eu terminar a palavra, mano O barco já tinha me quicado, velho Falei porra, mano Você tensou e ele já tava... Eu vou Eu vou De ombro, né? Foi No ombro, né? É Tunel... Tunel gatilho mais rápido, né? Mano, eu passei, filho Embrasado Passava o... Desgrimista O que eu vou pular Ó, quem quiser ir com a munição cheia Pode ir no salão também, lá, mano Eu já peguei aqui, filho Tinha um monte no chão A munição eu encho A tela eu encho É o boy Ó, já define tudo Quem vai abrir o boy A porta toda Tô na porta, tô na ponta Do boy A boca está no meio Abre duas vezes Uma Duas vezes Não quer abrir uma só? Se for Avisa Decidam-se Decidam-se, gente Duas ou uma? Abre duas vezes, mano Sempre fala duas vezes Tá mais dano Deve ser por isso Duas vezes, duas vezes Mas não deu um face não Vai ser um face Não vai ser um face Não vai ser um face Aí não tem como Ajuda bastante É só Quando matar a Arp Ah, esperar Não precisa abrir Um retardado Não, mas já é segunda abertura Tem bicho Atira no boys Coloca a bandeira Não, aí não vai ter como Mas aí não vai ter como Vai bugar Começou? Começou? Começou Já fica em cima da bandeira Já mira no boys Atira Já pressiona o quadrado Véu Aí, let it go Tem flash alguém? É Aí outro que a gente tá limpando sozinho É Aí, doiderim É, doiderim Quebrou na esquerda, mano Mas deixa Ciclope Ciclope pula pra trás Boa Foi ao lado da esquerda Não, pra deixar Fica me protegendo Tô fazendo glitch Aí você trodou Tô atacando aí Bicho Tô pronto Puxado Puxado Você tá aqui mesmo? Tô Tô com pouca munição Tô com pouca munição Tô com pouca munição Tô com pouca munição Eu comecei com 4 Tô com pouca munição Tô com pouca munição Eu sei, eu sei Cuidado Eu pego o ciclo off Quase me pido, velho Vem por bicho aí, queijo Vem, vem, rodivão Tô aqui já, no fundo Pode ir Ai, cuidado Vem, brother Tô aqui, vem pra esquerda A negro, a direita Vem para a direita Até a direita Ciclope, quem pega? Bicho aqui Bicho Pusco E aí, você já encheu? Já, né Beleza Vamos running Atrás, tem um Vai running Calma, tô correndo Pode ir Opa Chegou Vou aqui pra frente, vai Aí, boa Foi Cuidado Cuidado Vai ter que ser rápido pra caralho Espirro da meia Cuidado Nossa Ficou lá com o feago Ai tem que descer muito rápido Deixe direito gente Vem Rony Vem Rony Aqui já, tô aqui Tô na ponta Ai Não, pera Esquece, esquece, esquece Esquece, esquece Já sei, já sei, já sei Relaxa Já fechei Fechei, fechei Tá fechado, tá fechado Nem podia esquerda aí Mas tinha de puxar Fica puxa Puxei Tem um na direita aí Direita fundo Você tá no meio Alguém pega você voa Não vai dar tempo não Esquece A gente faz na próxima Aham A gente começa pela direita Tá Não, pela esquerda Vamos começar pela esquerda Não, pela esquerda que é da frente Vamos começar pela esquerda que é da frente Uhum Tem escudo ainda Boa Eu Temos fogo Temos fogo O escudo Tem um 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 escudo Foi Limpa ainda Vai vai Limpa Vai abre Pode abrir, vai. Pode abrir. Pode deixar eu colar. Eu colo, colo, colo. Foi. Posso. Vai, o poço sumiu. Vou colocar o poço. Pronto, já tô no down. Já abriu, bota bolha. Tank. Pessoal fica na direita. Fica na direita. E Rony vai construir shield. Vai atrás. Vai, Rony. Tô aqui já. Vai, Rony. Tô aqui já. Vai, Rony. Tô aqui já. Olha, minha fissura sumiu, viado. É, tá bugado. Tá, daí. Os poços no meio, que coisa. É, os da frente estão todos construídos já. Tem flecha? Os árbitros poços aí? Não, perguntando. Não tô sentindo. Teve dois poços e uma bolha. Como você sente? Eu limpo, pode deixar. Pode pegar a ida. Direita fundo. Eu pego os blocos. Acho que era o Shaw sumir. Vem pra direita, por favor. Cuidado, cuidado. Retiro, por favor. Alguém ajuda. Tava carregado, eu não vi. Cuidado. Direita fundo. Vamo, Rony, vai. Pode estirar, vai. Tirei. Vai. Corre. Carregado. Ele recarregando, viu? Puxado. Ciclope. Chega da frente. Chega com o Ciclope, Rony. Mas tem como agora não. Sacrificando aí, sacrificando, sacrificando. Ripei, peguei, pegamos, pegamos. Vem, Rony. Tô aí, pode atacar. Atirar. Tem escudo na esquerda. Muito escudo na esquerda. Um vai morrer. Escudo, escudo. Eu puxo, pode deixar. Foi fundo esquerda, mas pode deixar, Rony. Pode. Tá lógico. Ciclope, boa. Tá, foi. Pode entrar. Pode entrar. Esquerda a fundo, Leozudo. Depois de pegar o Ciclope. Uhum. Esquerda a fundo. Ah, eu acho pra mim... Ah, tá. Vai. Pode vir aqui. Eu acho que não tem jeito de parecer bicho. Não, pra mim eu não tinha sumido não, mano. Pode sair da direita. Pode sair da direita. Baixa aí, pô. Pode sair. Tá de boa, tá de boa. Tira o escudo daí. Tira o escudo daí. Só a caralho de esquerda. Tá. Pode sair da esquerda em você. É isso aí Mano, foi garantia só Eu tava mirando Pera aí, olha aí Tem bicho Ah sim sim tem bicho Pode ir pra frente Eu acho que é a fissura eu posso ir Vai vai Eu tô na frente vai Eu vou abrir um poço pra mim lá na frente. Eu vou abrir um poço pra mim lá na frente. Eu vou abrir um poço pra mim lá na frente. Eu vou abrir um poço pra mim lá na frente. Eu vou abrir um poço pra mim lá na frente. Eu ia falar isso mesmo. Quando ele abrir o baú vai completar a missão lá. Vai completar o triunfo. Não precisa nem ir mano. Aí vai morrer pro choque. Aí eu vou tacar a grana aí pra recuperar a vida de vocês. Vai morrer vai. Eu ataquei a minha. Aí foi de primeira. Como eu falei que seria. O que? Não é que hoje eu não to com febre. Simples. Não sei se foi o Lucas ou o Nuki. Sabe que eu saí da rádio e fui pro hospital. Sai daqui vai ter uma soro no UPA. É bem fácil. Aí. Pode colocar o Iluminado aí. Quem tem. Tá equipado. Aí amanhã onde o Troia fica a gente não sabe pra fazer coisa. Se é pra ele você que passa então é de boa. O Argus é o único que eu aceito que dá merda. O Argus. Um milhão de mecânica. Mas aqui. Aliás. Tu passou da Shurushi. É setenta por cento de chances de dar certo. Ah. É por causa da Riven. É por causa da Riven.